Música Nossa, a Mazé não veio hoje, eu vou ter que fazer um programa sozinho, aí eu vou ligar pra ela. Ah, não é possível? Ah, Mazé, você não vai vir não, o programa vai começar e eu tô sozinho. Ai, meu Deus, credo em cruz, não sei o que eu vou fazer sozinho. Mas é, você não escuta eu não? Nossa, caiu a linha. Ah, Narva Guiar, a Narva Guiar veio no lugar dela. Ah, Narva, a Narva, você é a Narva Guiar? Não, sou tonto. Eu cheguei agora lá de Floresta, vai. Ah, você é a Mazé, oh Mazé, você tá diferente. Eu tô diferente. Escute, fala uma coisa, você foi na festa de Pion, você virou Pioa? Não, que Pioa? Você é Pioenta agora? Você é Pioenta o que, seu tonto? Você é Pioenta o que, seu tonto? Você é Pioenta o que, seu tonto? Ah, que você vai... Eu tava lá no show, eu fui fazer show lá com o Lourenço Tabai. Ah, você foi lá? Eu fui lá com o Lourenço Tabai. Ah, então senta aqui e fala pra mim um pouco da viagem, fala de todo. Ah, eu não vou de ciúmo. Eu tenho ciúmo que você fica junto com o Jorge Moisés e o Lourenço Tabai, tem uma régua e eu tenho ciúmo. Ah, Lourenço Tabai. É, eu tenho ciúmo. Ah, é o meu namorado. Você arrumou? Arrumpei. Ai, toma pro régua de novo, não vai. Ai, para, para. Ui, aqui é Maria José. Ai, ela. Olha quantas pessoas aqui, ó. Muitos. Vamos lá. Aí do outro lado. Agora do outro lado é o doutor Marcos Machado de Carvalho e o outro é o... O Jaime. É o Jaime. Deu um troféu aí da, como é que chama a mulher lá, de homenagem à Georgia Gomid. Ah, esse daqui é do Neil Bernardes, todos os artistas, tá falando sobre os 29 anos do Jornal Sertaneiro. Ah! Se assustou. Demais da conta. Se assustou. Cadê o teu negócio da cabeça? Meu coração não tá mais. Você tem que achar meu nome. Não, esse aqui é a porta que você vai bater. Eu tenho a proteção, eu tenho. Isso aqui eu não abandono nunca. Que? Senão você vai me arrebentar os miolos. Credo. Ai. Ha, 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 ha. Ô, bichinho, bichinho, bichinho. Credo. Credo, sombra, sombra, sombra. De novo. Ai. Ai, eu tô com medo de você. Ai, me assusta não. Ah, vou falar do meu verçalo, então. Vamos, vai. Opa. Você sabe quem tá aniversariando hoje? Quem é? Ai, você vai gostar. É. É o Rodolfo da grupa Rodolfo Maria Cecília. Ai, que legal. É. Que legal. Aleluia. Tá quieto. Você sabe também quem tá fazendo aniversário também? Aleluia. Aleluia. É o Vitor da grupa Vitor e Léo. Ah, o Vitor e Léo. Pai, não é verdade. E dia 5. Para. E dia 5 é o Maci Franco, o compositor. Ah, o Maci Franco. Qual é a música que ela cantava? E murista. Ele é murista. Como é que ela cantava aquela música? Muitos prazeres rever. Você tá bonita. Muito mais linda, cheia de flor. É. Não, primeiro eu vou falar que dia que foi dia 27. Dia 27? É, dia do 27. Que dia que foi? 27 foi... Onde, onde? Diante, onde? Diante, onde? Diante, onde? Foi dia do cantor. É. Foi dia 27. Dia do cantor. Ah, eu vou cantar uma musiquinha. Tocante. Tocante. Toda vez que eu viajava pela estrada. É. Só eu que não sei cantar. Só eu, né? Só eu. O que é hoje? O que é hoje? Que dia se quer? Você sabe o que é hoje? Hoje? Hoje é o dia da Galinha Caraçalacura. Se eu falar do Silvio Santos, você vai lembrar, é? Como é que foi o começo da carreira dele? Ah, Silvio Santos, Silvio Santos. Ele era careca. Então, eu te falei de profissão. O que que ele fez? Ah, ele era vendedor. Vendedor, hoje é dia do vendedor. Ah, vendedor. O que é? Tá melhor me enjampadora. Mas é isso aí. Que amê essa cultura. Deixa eu me preparar aqui agora vem trumbo. Ai. Ai, eu sou o Márcio do Hospitál Chorocabana. E do entidade do Ivo do Hospitál Sertanê, do Chornal Sertanê. Ajuda eu, me cura a cabeça Que ela vai arrebentando o meu miolo Oi pessoal, sou o ator Vitor Wagner O famoso contratador da novela Chica da Silva E também estou aqui na NGT No Jornal Sertanejo na TV Ah, e um recadinho, espero que vocês assistam Cristal no SBT às 3 horas da tarde É uma reprise, mas vale a pena conferir Um beijo pra todo mundo